Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre este aqui, TS Alex, Notas para a Defensão de uma Cultura. Eu vou trazer aqui alguns comentários, as informações principais. Lembrando também que tem meu site aqui na descrição, que tem o fechamento desse livro e muitos outros. Também o canal está organizado com as várias playlists sobre vários temas, autores. E fica aqui o convite para você conferir. Então eu começo aqui resgatando a página 30 até a 36, que ele fez uma sequência, uma ideia que eu estava discutindo, selecionei alguns pontos. O modo de encarar a cultura e a religião que estive tentando prefigurar é tão difícil que eu não estou certo de entendê-lo eu mesmo, ao não serem lampejos ou de compreender todas as suas implicações. Então, com os exemplos que eu selecionei, tem o fechamento, algumas outras que eu vou comentar, que eu vou tentar amarrar toda a ideia aqui. Ele está dizendo que tem essa ideia da importância da religião com a cultura, com as duas coisas que conversam. Elas não vão ser itens separados. E como é difícil a gente definir o que é um, a sua importância e vários outros fatores. A educação, como propagar a cultura, definir o que é bom, o que é ruim, o que mantém, o que não mantém. Várias dessas discussões. Então, para isso, eu vou citar rapidamente aqui alguns livros. Alguns já tem no canal, outros eu já estou organizando o roteiro e vai aparecer. Fico com o vídeo para você dar uma olhada. O primeiro aqui, que é esse aqui do Michel, submissão, é justamente o islamismo entrando na França. E aí vai complementar, digamos, uma coisa mais prática, o que ele vai discutir hoje aqui, no livro de hoje. Então, esse aqui eu recomendo. Temos um próximo aqui, Ortega e Gasset, Rebelião das Massas. Também acredito que conversa bastante com a tese. Vai ficar mais claro quando você ver o vídeo desse livro que tem aqui no canal. Cristianismo Puro e Simples, também estou organizando uma série. Acredito que esse aqui vai ser uma série de vídeos. Também acredito que mostra a importância, também complementa algumas ideias. Esses dois aqui, Invasão Vertical dos Bárbaros e esse aqui, Intelectuais e Sociedade. Também esse aqui eu estou tentando fazer uma série. Esse aqui já tem no canal também. O que acontece? É a parte dos intelectuais, da educação, como eles interferem. Enfim, o que vai definir o que é cultura. Então, acho que todos os livros conversam com a obra de hoje. No início, na página 13, nós temos a primeira afirmação importante é que nenhuma cultura apareceu ou se desenvolveu, a não ser em conjunto com uma religião. Segundo o ponto de vista do observador, a cultura parecerá ser o produto da religião ou a religião o produto da cultura. E aí, com os exemplos que eu estou trazendo, ele vai tentar definir, o autor tentou definir quais são essas características específicas. E então o autor, sempre em cada capítulo, ele fala, olha, eu acabei de dizer isso no outro capítulo. E isso conversa com esse primeiro ponto. Então ele tenta amarrar uma parte bem didática, bem interessante. E na página 15, ele traz três itens sobre a cultura. A primeira é uma estrutura orgânica que alimenta a transmissão hereditária da cultura dentro de uma cultura e requer a persistência das classes sociais. Classes sociais, já vou explicar mais à frente, tá? Ou a definição do que são elite e classes sociais é um pouco diferente do que aparece ou o que provavelmente vem na sua mente, que vem da parte política e de economia. Já vou tratar aqui. Dois, a necessidade de uma cultura seja decomponível geograficamente em culturas locais. Isso levanta o problema do regionalismo. Terceira, é o equilíbrio entre unidade e diversidade na religião. Universalidade de doutrina com a particularidade culto e devoção. O leitor deve ter em mente que não estou pretendendo explicar todas as condições necessárias para o florescimento de uma cultura. Então, porque aqui ele também não tem todas as respostas. Ele traz apenas um direcionamento. Então, o que ele conseguiu concluir, que eu vou amarrar na conclusão mais à frente, que ele conseguiu encontrar itens que na visão dele, se não existir, a cultura vai parar. E que a falta desses itens vai fazer que ela pare de prosseguir o que ela cabe, ou que entre com algum problema, enfim. Enfim, algo nessa direção. Ele reforça essa ideia que você pode ter a sua opinião política. Ele também tem a parte de economia. O mal que ele está tentando fazer é, na parte 16 e 17, resgatar essa palavra é o máximo da minha ambição. Justamente tentar colocar ela numa definição, que é justamente a proposta do livro. E como está misturado com vários itens e situações, obviamente vai passar por alguma ideologia que o leitor tenha. E isso vai atrapalhar um pouco, pode contaminar a explicação que ele está fazendo. Então ele dá vários avisos e instruções, de método, tentando ser pedagógico, para tentar evidenciar que não é essa a proposta. Que é uma coisa, não digamos, sem ideologia, mas que dá para a gente conversar com todas, porque são itens necessários para o desenvolvimento da cultura. Agora alguns itens da página 18 até a 21, que é difícil a gente definir o que é cultura, o que é civilização. E se eu definir alguma informação para ela, ah, isso aqui é importante. Eu não vou conseguir testar, porque demora várias gerações para eu conseguir visualizar se foi fundamental ou não para a civilização aumentar ou diminuir. A questão mais importante que podemos colocar é se existe algum padrão permanente pelo qual possamos comparar uma civilização com outra. Pelo qual possamos arriscar um palpite sobre a melhora ou o declínio da nossa. E aqui ele já apresenta um outro item que ele vai resgatar mais à frente do livro, que é justamente que a gente não consegue definir exatamente o que é cultura, a gente consegue perceber, tentar melhorar a gente, no caso pessoas individuais, que é uma coisa que vai subir como uma pirâmide. Então tem algumas pessoas que estão em um nível um pouco superior, digamos, em alguma etapa da cultura, mas eu consigo visualizar que ela está acima, mas não quer dizer que ela não tenha nenhuma. E a gente conversa entre si, vou trazer mais à frente na página. E por causa disso, essa dificuldade fica difícil, ou talvez seja impossível, eu escolher qual é o item que eu vou melhorar para direcionar. Eu não consigo direcionar a cultura, controlar ela. Então esse é um insight bem interessante. Essa situação se encontra aqui. Quanto ao restante, deveríamos buscar o aperfeiçoamento da sociedade. Do mesmo modo que procuramos o nosso individualmente, em detalhes relativamente diminutos. Não podemos dizer, vou tornar-me uma pessoa diferente. Podemos dizer que, vou largar este mau hábito e esforçar-me para adquirir este bom. Bom, assim da sociedade podemos dizer apenas, tentaremos melhorá-la neste aspecto ou naquele, onde é evidente um excesso ou uma falha. E aqui, na 23, eu trago aqui a ideia dessa parte de classe ou de elite que ele está trazendo. Que é no sentido o quê? Vai ter pessoas que vão ser bom na política, no esporte, na arte, na música. E, obviamente, a gente também quer que pessoas muito aptas, não só pelo nascimento, ou por algum contato político, enfim, ocupem essas áreas. Só que todas essas áreas têm que conversar entre si, porque eles fazem parte do conjunto. Nós, individualmente, fazemos parte desse conjunto. Então todo mundo tem que se conversar. Os grupos conversam com os individuais. Os individuais conversam entre si. E todo mundo faz uma coisa em conjunto. Não é essa parte de, digamos, briga ou oposição que tem, que aparece mais em línguas de política e economia, como já comentei. Vai ficar mais claro mais à frente, com mais exemplos. Na parte de 24 e 25, ele reforça e fala, olha, ele dá exemplo do que seria essa elite ou classe. Então tem o intelectual, tem a pessoa que estuda, tem o artista. Mas, raramente temos em mente todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala que a pessoa tem muita cultura, ela está num topo, a gente não visualiza que ela está no topo de um segmento, de todo um conjunto. E nós, pessoas, na parte individual, como estou tentando exemplificá-la aqui, a gente nunca vai alcançar todos esses itens ao mesmo tempo. E ele está falando que a cultura é justamente todos esses itens. Logo, ficaria mais intuitivo para ele, me parece que é essa a conclusão, você pode conferir lendo o livro, também tem um fichamento, que a ideia é trabalhar nesse conjunto da sociedade. E para concluir essa situação, eu resgatei agora a página 53. O que é importante é a estrutura da sociedade e que haverá do topo à base uma gradação contínua de níveis culturais. É importante lembrar que não devemos considerar os níveis mais elevados como possuindo mais cultura do que os inferiores, mas como representando uma cultura mais consciente e uma maior especialização da cultura. Justamente, o que é opinião, como a gente pode transmitir a cultura, quais são os itens que a gente pode controlar ou influenciar. Nenhuma cultura pode surgir ou se desenvolver salvo em relação a uma religião, como já comentei inicialmente. Podemos ir mais longe e perguntar o que chamamos de cultura, o que chamamos de religião de um povo, não são aspectos da mesma coisa, sendo a cultura essencialmente a encarnação, por assim dizer, da religião de um povo. Então, essa frase que eu acabei de ler, justamente ele fala, se a cultura não é religião, a religião não é cultura. Justamente porque elas estão tão entrelaçadas que é difícil a gente separar. Um erro comum é que a cultura pode ser preservada, estendida, desenvolvida na ausência de religião. Uma cultura pode estar doente e assim mesmo produzir algum dos seus mais brilhantes sucessos artísticos e outro em que a fé religiosa caiu em declínio. Outro erro é a crença que a preservação e manutenção da religião não precisa adequar-se à preservação e manutenção da cultura. Uma crença que pode até levar à rejeição dos produtos culturais como frívolas ou obstruções da vida espiritual. O que me parece a discussão que a gente faz, acho que hoje, na questão da música, da arte e outros itens, justamente uma coisa conversa com a outra. Tem um exemplo que eu escolhi e que ele traz no livro, mais à frente eu já vou comentar. E devo acrescentar que ver dessa maneira a unidade da cultura e da religião não implica que todos os produtos de arte possam ser aceitos sem crítica, nem fornece um critério pelo qual todos possam distinguir imediatamente entre eles. Então olha só que interessante, como tem essa conversa, esses níveis de percepção, não quer dizer que a gente vai concordar rapidamente. Justamente, e até trouxe no final, eu ia fechar, mas estou resgatando aqui agora, me parece também que é aquele exemplo que várias pessoas utilizam, que eu já vi mais de uma pessoa comentando, que é o peixe na água. O peixe não sabe que está rodeado de água, então ele não percebe. Então como a gente também não consegue perceber todos os itens culturais, todos esses níveis, fica difícil a gente conseguir pensar sobre eles. E as pessoas também têm níveis de percepção diferente. Que parece que conversa muito com o homem massa, do Rebelião das Massas, do Ortega Gasset, o ensaio que ele teve aqui na obra. Fica mais claro quando você ver o vídeo desse livro aqui. Agora na 3940, ele está dizendo que essa parte de elite, de classe, cada uma preserva, porque eles são, digamos, o topo, muito eficientes nesses itens. E eles preservam, mas tem que conversar entre si e compartilhar com a gente, para a gente manter isso tudo, como eu já comentei. Na página 42, ele resgatou uma ideia, que para ele, no nível menos inconsciente, que as pessoas não estão percebendo, que essas elites não estão conversando entre si. E aí, qual é a comparação que eu tive? Que é a mesma discussão que tem na área mais para educação, que as ciências estão ficando muito especializadas. E por causa disso, elas não estão conversando entre si e vendo o todo. Então, essa divisão, que em tese é boa, porque a gente fica, digamos, chegando ao máximo, ao top de cada informação, mas a gente perde a ideia do todo e a parte da base, que seria a parte do individual, não conversa com o topo. Como eu já ilustrei aqui, a ideia da pirâmide, e como eu já estou conversando. E como acontece o topo também, nessa ideia aqui do trivium, que todo mundo teria que ter essa ideia de informações iniciais, para conseguir conversar entre si, ou ter uma base para analisar mais facilmente os itens que acontecem na cultura e em outras áreas. Já tem vídeo aqui no canal do trivium também. Aqui, na 46, eu acredito que tem um exemplo que acho que fecha bem essa ideia que ele está comentando até agora, que é o quê? O homem, para entender o mundo interior de uma tribo canibal, participa de um ritual de canibalismo. Provavelmente foi longe demais. Ele jamais pertencerá inteiramente ao seu povo outra vez. O que ele está dizendo aqui? Então, a pessoa foi lá investigar, e aí faz uma pesquisa participante, está lá conhecendo todas as coisas, mas ela entrou tanto numa situação que trocou a cultura, ou está em outro ambiente, que ela consegue voltar. E também tem aquela discussão teórica, se a pessoa pode sair, digamos assim, olhar por cima de uma situação, e analisar a parte da cultura, da economia, ou da política, enfim, que é essa situação também teórica, que alguns autores dizem que conseguem se levantar e ver por cima essa situação, e outros falam que isso aí não seria possível, ou tem várias dificuldades. Não vou trabalhar aqui, mas achei um exemplo muito interessante. E fecho aqui, ainda na 46, levantei essa questão, no entanto, unicamente em apoio à minha objeção de que a cultura não é a soma de várias atividades. Justamente eu estou tentando elencar com o exemplo das classes, da elite. Mas um modo de vida. E eu acho que você deve concordar também que a religião, obviamente, afeta o modo de vida, ou dão várias instruções para o modo de vida de cada povo. Por isso que estão, assim, embrenhadas, entrelaçadas, a cultura e a religião. O próximo item que eu vou tratar é sobre a família. Tem duas citações aqui que eu agrupei, da 48 e da 118. Então, as duas citações sobre a família. O canal mais importante de transmissão da cultura, porém, continua sendo, de longe, a família. E quando a vida familiar fracassa em sua tarefa, devemos esperar que a nossa cultura piore. Em vez de congratular para o nosso progresso, em que a escola assume outra responsabilidade, até então, deixada aos pais. Podemos fazer melhor se admitirmos que chegamos ao estágio de civilização, em que a família é irresponsável, ou incompetente, ou desamparada, em que cabe esperar que os pais não possam educar seus filhos adequadamente. E que muitos pais nem mesmo têm condições de alimentá-los adequadamente, e não saberiam como, mesmo que tivessem meios. E que a educação deve entrar em ação e fazer o melhor de uma tarefa ruim. Então, aqui, ele trata vários parágrafos, algumas páginas, sobre educação. Então, como ensinar, o que devemos ensinar a selecionar, qual seria esse papel da educação, o papel do Estado, essa importância que a gente tem para a família, essa questão da liberdade. Então, ele passa algumas informações, então, ele se limita à discussão dentro da linha de pensamento dele aqui do livro, para evidenciar, né, com mais uma informação para a tese dele, que ele está trazendo. Então, na 52, ele fala justamente isso, então, temos que transmitir a cultura. Ou a gente transmite alguns itens e escolhe, ou a gente quer transmitir tudo, só que a gente não consegue transmitir tudo, porque não dá tempo. Aí, eu trago um exemplo da página 70 e 72, que ele fala da Índia. Então, temos na Índia, teve o Império Britânico, que teve relações com a Índia, digamos, invadiu, colonizou, enfim, depende da parte teórica que a gente tratar aqui. Mas, quando ele levou, quando o Império Britânico levou a informação para lá, ele falou, nossa, minha cultura é superior, eu tenho burocracia, Estado, tenho religião, algumas coisas interessantes. Só que ele levou primeiro essa parte mais prática da cultura. Ele não levou a religião, porque naquele local, como ele está comentando aqui nesse parágrafo, tinha o brahmanismo, que é a ideia das castas, da religião lá indiana, e tem o islamismo. E justamente, como ele está tratando a tese dele, que as duas coisas são misturadas, cultura e religião. Então, você vai levar, tem que levar primeiro a religião. Só que se você levar essa religião, você vai acabar destruindo ou modificando muito aquela cultura. Então, esse exemplo está evidenciando todas essas possibilidades de análise, todas essas complicações. E aí eu vou ler aqui, ó. Os benefícios da regra britânica logo se perderam, mas os efeitos maléficos da sublevação de uma cultura nativa por uma estrangeira permanecerão. Oferecer a outro povo, primeiro sua cultura e depois sua religião, constitui uma inversão de valores, que significaria o desaparecimento da cultura indiana. E aí eu resgatei a 101 para complementar esse exemplo. O britânico, inconsciente da importância da religião na formação de sua própria cultura, dificilmente podia reconhecer sua importância na preservação de uma outra. Então, acredito que isso começa a fechar algumas informações que eu tratei até aqui. E aí tem uma ideia interessante na 103, que é importante as pessoas não necessariamente precisarem de educação, no sentido de essa educação mais formal que ele acabou de discutir, que é a pessoa valorizar o aprendizado e, por causa disso, conversar com essa elite, com essas classes sociais e ter essa conversa, toda essa estrutura que eu já trouxe até aqui. Porque na 103, uma alta proporção de educação geral é talvez menos necessária para uma sociedade civil do que um respeito pelo aprendizado. E aí ele resgata um outro item bem comum de ser discutido na educação, que é o quê? Igualdade de oportunidades. Que se a gente não der uma educação de qualidade para todos, a gente pode perder... Aqui eu escolhi o Shakespeare, ele trouxe alguns outros autores, que se você der uma educação de qualidade para todos, pode ser que, ou se a gente não alcançar, vários possíveis Shakespeare's ou pessoas muito boas de cada área vão ser perdidas porque a gente não deu a oportunidade delas estudarem. Então tem essa educação, esse item muito comum ser discutido e aparecer nessa ideia de formulação de uma educação pública ou o que a gente vai ensinar para as próximas gerações. Então ele também resgata isso na 116. Na 119 tem um item bem interessante que ele chama de meio-educação. Então por causa de hoje, na parte moderna, depois contemporânea, a gente tem pessoas meio alfabetizadas ou com meio-educação. Porque antes a pessoa estava ou não apta àquela função, aquela profissão que ela estava exercendo. Hoje a pessoa pode estar no meio do caminho. Então é um insight bem interessante que eu pretendo ampliar mais à frente na 119. Então eu gostei bastante, porque o que eu estou trazendo não tinha visto ninguém comentar a situação dessa maneira. Que a pessoa pode estar no meio do caminho. Enfim, e converso com vários outros itens que ele está falando sobre a educação, o que a gente vai ensinar, a quantidade, quantos anos, conteúdo, competências e habilidades, currículo. Enfim, vários caminhos. E aqui dois itens para finalizar a parte de educação. Estou chegando ao final, se eu vou até aqui, muito obrigado. Na 120 e 121. Essa definição de educação é o processo pelo qual a comunidade tenta transmitir todos os seus membros à sua cultura. Inclusive padrões pelo que mantém ela vivo. Nessa definição, a comunidade é a mente coletiva inconsciente. Muito diferente da mente do Ministério da Educação, da Associação de Diretores de Escola, ou mente qualquer dos organismos envolvidos com a educação. Se incluímos como educação, todas as quais influências da família e do meio, estamos indo muito além daquilo que os educadores profissionais podem controlar, enquanto seu poder possa estender-se, na verdade, até bastante longe. Mas se indicarmos que a cultura é aquilo transmitido em nossas escolas elementares e secundárias, ou em nossas escolas preparatórias, ser públicas, Então, estamos afirmando que um órgão é um todo organismo. Quer dizer o quê? Uma parte pelo todo. Então, essa escola pode transmitir tudo. E pela linha de informações culturais até aqui, a gente viu que isso não seria possível, ou não seria adequado, ou uma coisa muito complexa, que a princípio a gente não alcançou. Pois as escolas só podem transmitir uma parte, só podem transmitir essa parte efetivamente. Se as influências externas, não só a família e o meio, mas também o trabalho, o lazer, imprensa, espetáculos, diversão e esporte, estiverem em harmonia com eles. Enfim, esses itens aqui têm elite e classes, como eu já comentei, têm que conversar com um todo. Existe também o período que a educação que vem, na verdade, sob a influência da política, se encarregará ela mesma de dar forma e direção da cultura, em vez de se manter com uma das atividades através das quais uma cultura se realiza. Então, aqui há aquela discussão bem comunal da educação, que você está passando uma ideologia, um direcionamento para a educação. Ah, para profissões do século XXI, para competências e habilidades. Não necessariamente é ruim, você tem que escolher alguma, mas enfim, está nessa linha de discussão. A cultura não pode, de modo geral, ser traduzida, ser trazida à consciência. É a cultura da qual somos totalmente conscientes. Nunca é toda cultura. A cultura efetiva é aquela que está dirigindo as atividades, daquele que estão manipulando o que chamam de cultura. Então, como eu falei, é uma coisa inconsciente. Esses dois parágrafos completam bem, fecham bem essa discussão que eu estou tentando trazer aqui no vídeo. Espero que você tenha gostado. Aqui eu iria citar a parte dos seres humanos no aquário, que o peixe não percebe, mas eu acabei resgatando mais à frente. E eu finalizo com a página 54. E, novamente, devo repetir que as condições para a cultura que levantei não produzem necessariamente a civilização superior. Afirmo apenas que, quando estivermos ausentes, será improvável encontrar a civilização superior. Espero que você tenha gostado até aqui. Tenha o fichamento, tenha o apoio aqui na descrição, meu site, redes sociais. Se eu não puder ajudar o canal com apoio nesse momento, não tem problema. Peço que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, divulgue bastante, que já ajuda muito aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.